O que é isso? Ah, tá. Você tá gostando do show? É difícil dizer. Ele acabou de começar. Você sempre vem nesse tipo de show? Não. Essa é a primeira vez. Talvez eu deva te avisar sobre a próxima cena. Que próxima cena? Na cena em que eles mergulham no fundo do mar. Mas o que esse show tem de tão assustador? Olha, eu também não estou vendo nada empolgante. Eu achava que esse show era pra ser assustador. Quando vamos chegar na parte que dá medo? Esse primeiro ato foi longo. Quero andar um pouco pra esticar as pernas. Essas emoções me deixaram com fome. Eu comeria alguma coisa. Ele faz um bom show, né? Eu fiquei impressionado. O teatro dele só precisa de uma coisa. Uma lanchonete de verdade. O teatro dele só precisa de uma coisa. O teatro dele só precisa de uma coisa. Inubi! Olá! Você é um inseto bonitinho! Mas que nariz gelado! Olha esse inseto, Sally! Olha só a expressão na cara dele! Ele deve ser um inseto bem inteligente! E ele tem um olhar sabichão! Oi, inseto! Tenha uma boa primavera! O que mais se pode dizer ao inseto? Você já pensou em como ele não sabe de quase nada? Ele com certeza não sabe que dia é hoje! Ele também não sabe o que vai passar na TV hoje à noite! Ele não sabe que tem uma lua no céu e peixes no oceano! Ele também não sabe nada sobre pipas ou frisbees, nem sobre sorvetes de casquinha! Oi! Você sabe onde fica o correio novo? Que correio novo? Eu nem sabia que tinha um correio novo! Ah, é? Muito obrigado! Eu acho que você deve estar com fome! Ele não é cachorrinho! Ah, isso é muito bom! E você sabe por quê? Tenho uma notícia pra você, seu bobo! O Charlie Brown vai ficar fora o dia todo! Então ele pediu pra eu te dar comida! Você sabe o que isso significa, você não sabe? Significa que agora eu mando em você! Eu já me cansei dos seus insultos! É melhor você se comportar hoje porque eu controlo o pote de comida! Você está exatamente onde eu quero! A mão que controla o pote de comida controla o mundo! Então, primeiro, considerando o tamanho exagerado da sua porção do meio, pra ser mais clara, já que tem uma barriga bem gorda, recomendo que corra ao redor do quarteirão seis vezes pra merecer o direito de comer. E depois... Pra onde você vai? Você não pode me insultar! Volte aqui e peça desculpa! Senão eu não vou te dar comida! Duvido que sobreviva mais do que um ou dois dias comendo frutinhas! Snoopy! Por quê? Sério? Você nunca leu? Mas como pode sobreviver sem saber disso, Lucy? Sobrevivência é um hábito que eu tenho. Talvez a Sally pode pegar. Sally, poderia por favor voltar pra casa e pegar aquela história em quadrinhos? Sabe, aquela bem grande. Vai você! Eu não sou sua criada! Eu posso não conhecer histórias em quadrinhos como você, mas cara, eu tô vendo que você não treinou sua irmã mais nova direito, Charlie Brown. Tipo, ela deveria fazer tudo o que você mandasse. Você tem que ter o controle, Charlie Brown. O controle completo e absoluto. Era pra você fazer ela dançar igual a uma marionete. Ser sua boneca de corda. Seu monstro, Frankenstein. Seu robô de controle remoto. Seu instrumento. Seja um virtuoso, Charlie Brown. Olha bem o meu exemplo. Eu controlo o lino como um pianista controla um piano. Isso é verdade? Versão Brasileira Audiocorp O que é 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 o que